Não, que knightizou, cara. Vocês estão para um knight of the mula, velho? Posso ser resetadinho, né? Dar uma resetadinha nele, começar do zero? Nossa, não tem as manhã hoje, hoje não, velho, hoje não. Não, esquema de pistola, arco deteriorado, de armadura. Qual a boa agora, Laos? Com ataque apenas um pouco. Esse, esses dois aqui é bom para alguma coisa, não? F. Adorno de plumas 4. Esse adorno de plumas é bom, velho? Não vale? Nossa, o teste caiu, velho. Por isso está esse silêncio, velho. Caramba. Nossa, o teste tinha caído, eu vi que estava em silêncio. Eu estava falando, ué, nossa, que loucura, mal. Imagina, eu mandei no texto, mas não dá nem para ver, né? Esse textinho aí, ele não avisa muita coisa. Nossa, é... Olha a boa agora, Laos. Velho, ó. Seguinte. Fica entre a gente. É que eu acho... Meio para fazer o Necromos e o Paladio sem o VVV. E o Capito. Não sei se eles vêm para jogar hoje e tal. Mas são os dois lendários que faltam, né? A gente pode tentar fazer mais um Frost. Não sei. É... Vocês querem o quê, rapaziada? Deixa eu ver o que o pessoal quer. Vocês querem o quê? Eu topo qualquer coisa. Agora eu estou pegando o Alma. O novo. Você já aumentou a sua probabilidade de captura na estátua? Ainda está sete ou oito. Falta um pouco ainda de estátua. Ah, não. A minha está sete ainda também. É... A minha está sete. Falta sete estátuazinha. É... Beleza. A gente deu uma... É... Beleza. Deve uma vendida aqui. É... RMR amanhã. RMR amanhã, senhoras e senhores. O RMR... Existe o mundo de pegar o Frostalion agora e nós dois sermos humilhados por ele também. Quer dar uma olhadinha? O Frostalion é novo. Não. O Frostalion é aquele de ontem, que nós capturamos em quatro. Que é o que você tem de um cavalo com asas. Entendeu? E tem os dois lendários últimos, que também a gente pode ser humilhado, porque meu boneco é fraco ainda. Level baixo e aí vai depender mais de você na batalha. Só que você está bem de esquiva, né? Então, pelo menos na batalha ali com o Jett, você foi bem. O... O que que precisa... Qual que é a boa desse lendário... Os inéditos? É. Ó, falou o rolê. Eu batalhei com os caras uma vez e são contra dois. Eu levei os dois na primeira. Então eu não tenho muito respeito lá, não. E eu acho que não tem nada muito específico contra eles, não, viu, Gal? Eu só fui com o que tinha. Jet Dragon e Frostalion. Tá. Então vamos falar onde que ele fica. Eu não respeito esses caras muito, não, velho. É no deserto. Deixa eu ir pra um teleporte aqui, rapidão. É bem lá no norte, assim. Extremo norte do deserto. Norte do deserto. Cara, o duro é bola, né? Nós estamos com três bolitas, velho. Aqui é drama, velho. O que que a gente precisa? É... É, o lingote... Construir forno elétrico. A gente já tem forno elétrico? Resfriador elétrico. Nossa, o forno elétrico... O forno elétrico é 44. Eu vou subindo lá, então? Tá, me mostra... Que pra mim é longe ainda. Tá. É, é, nessa torre aí? É perto da torre? É mais pra cima que isso? Que eu tenho aí onde você tá. É, bem mais pra cima. Então eu vou subir aqui você. A trocação vai ficar na sua mão, hein? Vamos vai, vamos... É, orar. Tem até um teleporte mais perto ali, aqui. Eu não tenho aberto. No mínimo, a gente já deixa a salva ali perto. É, isso aqui, quando eu peguei, foi no bico do corvo, velho. No fim da batalha não tinha mais nada. Vão embora, vão embora. É do dia 1 ao dia 4. O RMR, Ken, né? Amanhã começa. A partir de amanhã... Vixe, vai pegar. Mas é, amanhã... Os dias são até relativamente rápido, né? Porque começa às 4. Ali parece ser outra ilha, né? Ali é outra ilha proibida? Tá com cara, não tá? Começa às 4 e vai até umas 8 amanhã. Ah, que cudinho. Essa ilha proibida é boa? O bom é que tem esse teleporte perto da... É, ela não é tão perto assim, né? Tão perto. Tem muita milícia aqui. É, então... Ah, na ilha deve ter muita, né? Se vier avumando baixo, que deve ter uns caras de lança-chamas e metralhadoras giratórias aí, viu? É, uma loucura. Esse boneco aqui eu não consigo trocar com eles, não. Ó, já os vejo aqui, Gal. 8.000 e um, 8.000 no outro. Ah, tá, safe. Só lá direito, né? Só lá direito. Ó, é bonito pra caramba, velho. Caramba. É, muito bonito. A minha armadura não vai aguentar. Você viu se tinha armadura nova? Eu tô com aquela bem simples. Escudo simples. Ó, armadura... Armadura metal refinada acalentadora. Eu aprendi a fazer... É, e armadura metal refinado refrescante. Mas eu não fiz nenhuma das duas ainda. Seria... É, vamos ver. Vamos ver como é que vai rodar os paus aqui. Frostalion nele, então. Ah, Frostalion. E eu vou jogar o Jetson. Ele não vai durar muito, só. Ele tá capado pelo meu level. Ué, o segundo não veio pra... Agora veio. Veio, veio. E aí tem que capturar os dois. É um diferente do... Os dois. É. Essa é a treta. Esse é o desafio. Caramba. É muito... Mano, essa batalha é muito legal. Eles são mais fáceis que o Jet Dragon e tal. Cara, mas ele dá bastante dano. Já foi um... Tá, ele é rápido. E esse spawn é bom pra lutar depois? É bom pro quê? Ah, ele é legal pra compor grupo, assim. Pra mim, ele compõe grupo. Nossa, o Blazeman foi amassado, velho. Esse ataque de espadada dele é muito forte, velho. E aí você quer concentrar em um deles? Ah, tô batendo aqui. Tô, não tô... O que foi, foi. Pô, eu esqueci de trazer uma omeletinha pra galera. Ó, Necromo 7200 já. Deixa eu jogar o outro. Quando você vira o... Aquele que é mais escuro e as mãos dele ficarem roxas, aí você tira o pau. Porque ele vai dar aquele ataque e ele matou o Blazat com um ataque só. Não! É... Uuuh! Nossa, é badar esse aqui. O prateado tá alocado em mim, filho. Acabou. Nossa! O Rallet veio aqui? Eu não ouvi o que você tinha falado? Sim, sim, filho. Não, não, não. Tô tentando escapado desse cara aqui. Tá tranquilo. Quando o mais claro ali for dar um ataque de gelo, que te persegue, só faz A e D, A e D, e aí você desvia do ponto futuro dele. Não vai pegar, né? Mas você desvia do resto. Tá indo, tá indo, tá bom. Então você não tá sentindo mais fácil que os outros? É. Embora sejam dois? Ele tem, é, eles são... É que assim, eles não agrou muito em... É, então. Ele não agrou muito em mim, velho. É, não, não. O Prata lá agrou full em mim. Ó, o outro amigo dele, pô, abandonou o irmão. Ele foi pra onde? Tá lá em cima, travadão, né? Ele tá tretando com alguém lá. É, ele foi... Ele... Ele tretou com algum bicho do mapa e ficou por lá, velho. É, porque quando ele tava me perseguindo, eu fui puxar outros bichos lá pra tentar distrair. Eu quase morri pros outros bichos, não foi nem pra ele. Eu tô com o Jet Dragon guardado por causa do HP. Vamos ter o X1 nele. Acima, Jet. Eu acho que o Jet Dragon tá batendo mais, né? O que que vocês acham? Bela esquiva. Ele é efetivo, basta ler? É, então. Ó lá. É efetivo, é. Isso aí é bom, velho. Efetivo é bom. Efetivo é bom. Tá muito safe, velho. Tá muito safe até. Quer que chame outro? Nada. Tá pra agrar outro ali na agudeira, porque isso aqui tá, pô. Vamos capturar, porque aí se chamar outro pra capturar vai ser drama, velho. Mas aí que é da hora, Gal. É. Eu chamei, zoeira. Pode chamar. Ele já tá olhando ali, ó. Ele subiu um morrinho. Acho que ele viu nós. Tá vindo. Agora tá vindo. Já tá atacando. Cuidado, vem você. Nossa, que... Beleza, abaixo de mil aqui. Ele veio solo, viu? 500. É melhor você jogar uma bolinha lá. Eu não tenho, hein? É. Nossa. Por aí. Ué, o outro voltou. O outro voltou. Voltou? Tipo, se absterdida da batalha. Voltou pra treta. Tá bem deciso. Deixa eu ver se eu consigo tirar mais um pouquinho. É, esse ainda é muito pra eu ver. Beleza, 220. Eu vou cair a qualquer momento, viu? Não, não, não. Mas eu tô desviando. Tô na batalha. Eu tô tentando. Acho que foi. Foi. Beleza. Vamos no outro. Vamos pegar os dois uma vez. Vamos. Bora. Irmão, aqui é 2x1. O pau vai comer. Vamos. Hum, é em mim. Ah, que acabou? Hum. Beleza, safe. Eu tenho 5 bolas. Você gastou todas? Não. Safe. O que? O que? O que? O que? Tá dando dano O escuridão Do Noct Beleza O que você tá sentindo do Noct? É, então, eu botei ele agora pro jogo Mas você tá sentindo que tá dando bastante dano É, apareceu agora que é efetivo Acabei de colocar É que ele tem um pouco menos de level Não sei se... Um K foi o que ele tomou ali, velho Você tá servindo muito? É Oh, ele deu um de 400 ali É, ele deu um de 400 agora É Deu uma azada violenta Ele toma muito preju Tomei 900 Ah, uhuhu Uhuhu É legal ele lutando, né? É, ele não tá nada upado Ele tá level 39 Ó, essa azada, ó Hum, 24 Esse K é uma azada Oh 39 é alto É, mas ele tá lutando contra um bicho de level 50, né? Então, tem meio que levar tudo isso em consideração, né? Ó, o plasma Ó, a bola Caralho Bolinha na bundinha Ué? Você tá com a bola azul? Ok Você rodou uma bola azul aqui em mim, velho Quanto deu? Deu alguma probabilidade? Nada, zero Uá Achou esse pó bonito, Gal? Pô, é bonitão Ele tem um escudo É Ele é meio um centurion, né? É É um, sei lá Escudaço E o rabo dele também, né? Sem maldade É, então Ele é bonitão Quase Caralho A batalha tá se... Tá... Tá... Movimentada Mas tá safe, né? Você vê, a gente... Você não chegou lá contra o Jet Dragon, por exemplo Você caiu É, caiu Aqui... Mano, eu acho esses dois bem, bem safe, velho Só porque eu falei, eu quase rodei Vou dar uma puxada no Jet, tá? Ele tá meio mal das pernas Beleza Caramba, atravessou o pau e o dano deu em mim Já queimi o fim Nada, congelou Uh Mas veio um ainda É Foi um timing perfeito E a bola, Gal? Seiscent... Ah, ainda tá seiscentos Quinhentos Duzentos 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 Ah, eu vou deixar mais um... Vou deixar mais um daninho, velho Vou arriscar Se eu tomar um vento, eu caio Peraí Esse mulher ali podia matar E aí? Nossa, ele tava em mim Aqui, acabou pra mim Joga a bola nele, Gal Joga a bola nele, Gal Calma Vou morrer Não, tá seis, tá seis Já é que eu peguei a batalha Vai deixar com pintão Nossa, me congelou Joga a bola, não? Não, não, não precisa Nossa, olha essa esquiva Beleza, vai, 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 vai Ih, tem a Azurobe na treta Cuidado, o Azurobe vai matá-lo Joga a bola Ele tá tretando contra o cara Nossa, tem que bater no Azurobe, Laux Você consegue? Eu não tenho dano pra dar nele, Gal Eu não tenho dano meu Level não dá nele Beleza Tem mais um Azurobe, Gal Aqui acabou as bolas Eu tô sem armadura Aqui acabou as bolas Então eu joguei uma 5% E um sonho Então foi Tem mais quatro Errei Três Tem mais duas só Foi que eu morro Nossa Vinte e nove Não foi a última, tá? Nossa Ele não tem mais armadura, velho E agora? Eu só tô jogando pra jogar, velho Pra escapar, pra recuperar armadura Dá 0% as outras, velhas vermelhas Nossa Vamos ter que matar ele? Vamos Ô, deixa ele aí, deixa ele aí A gente volta e ele vai estar com a energia recuperada Ele tem que esperar o cudão Pode ser? Ué E o XP? Será que não vale a pena? Ah, vale Sempre vale Ah, vamos passar, velho Beleza Aí Passado Eu pensei que você tinha mais bola, velho Ah, eu tinha mais É porque eu gastei no outro São dois, né? Ah, é verdade Era dois Eu gastei várias pra pegar o outro Mas fala A batalha em si Não é sucesso? É, valeu Valeu Vamos voltar Investir em bola A gente volta e pega Valeu, não valeu? Brigazinha diferenciada Brigazinha diferenciada Não, no outro eu gastei três Quatro Mas poderia ser Não tinha muita bola, velho Não tinha, realmente Realmente, velho Realmente, velho Faltou bola Não, toda vez leva pouca bola Nada, velho A gente tá Pô, foi a primeira vez Que faltou bola, velho Primeira vez Todas as vezes que a gente jogou A gente não tinha passado Essa situação de faltar bola, não, velho Gastamos as bolinhas à toa Em alguns determinados momentos? Gastamos Erramos as bolinhas aqui Uns negocinhos ali Mas é a vida, velho Oh Yeah Yeah Hmm Wow Yeah Yeah Esse aqui é bom pra mineração, né? Tá de bazuca. Ou não. Ou não. Beleza. Aí, ó. Concluído aí. Pegar os 10 Chigstois. Bote de metal refinado, viu? Deixa eu ver o que precisa pra gente fazer aquela armadura, né? A armadura deve ser aonde? Armadura de metal refinado, armadura de metal, armadura de, deve ser na linha de produção 2. A 2. É... Refrescante. Armadura de metal refinada é essa daqui? É, né? Então, tem a de metal pau, só que eu acho que ela tem na receita, velho. Porque aqui, ó, armadura de metal pau. Eu acho que tem a receita lá, velho. É... Armadura, esquema de armadura de metal 3. Armadura de metal 3. Nossa. Eu tinha visto, velho. Tinha uma receita de armadura de metal pau, não tinha? Eu tinha, eu lembro de ter visto em algum momento, velho. Quando zera esse jogo, chegando no level 50. É, mais ou menos, velho. Vamos... Na base, que os caras só trabalham quando... Já fez todas as torres? Não. Não fizemos. É... Pô, aqui parece que o pessoal trabalhou, hein? Ou não? Trabalhou nada. Trabalhou nada. Valeu nada. O pior é que eu vou precisar me ir, velho. Laux está way de chover. Seis horas, eu tenho um compromisso. Está aí, Laux? Perdeu, está na cozinha. Voltei, Laux. Eu deixei no vácuo aí, velho. Nada. Peguei uma grite. A gente não tinha uma receita de armadura de metal pau? Sim, eu coloquei no baú de receitas. O que é que eu acho aqui? Não achei. Será que passaram a mão, velho? Você podia fazer para a gente isso aí, hein? É, então. Mano, não está aqui, velho. Não está, né? Não está, velho. Uma loucura, velho. Uma loucura. Oh, vou falar... Uma loucura. Vê se não está com você também, antes da gente acusar. Não está, não está, velho. Não, abre esse inventário. Gal, abre esse inventário aí. Dá uma olhadola, vai. Mano, eu juro mesmo. De leve. Não está, velho. Você é acumulador. Dá uma olhadinha, não tem? Não, cara, não tem. Abri tudo. Eu estava olhando, procurando ela, tal. Não tem, velho. Caramba, velho. E eu peguei ela de um bosque, eu matei. Eu peguei e coloquei no baú. Eu não, velho. Juro para você, velho. A única coisa que eu guardo com mais afinco é as frutinhas para trocar as skills dos pau, porque eu não manjo, porque eu não manjo. Aí eu guardei elas com mais afinco para não cometer nenhum erro, assim, velho. Ah, sim. A da frutinha? É. Aquelas frutinhas lá daquela árvore, né? É. Cara, eu estou vendendo que não for épico, inclusive, se você quiser umas que... Ah, não. Mas é que tem umas ataques meio bosta, então, tipo, nem vale tanto a pena, mas... Olá, você estava falando que eu vou ter um compromisso agora há seis horas, ainda tem que me trocar, tomar um banho. Vai lá, Gal. Eu me vou. Vai lá. Eu vou sair do servidor também, que eu não curto jogar solo. Sim, sem ninguém do servidor. Vou sair aqui. Amanhã é nóis. Amanhã é nóis. Abraço. Fica com Deus, hein? Abraço. Valeu. Abraço.